Acompanhada, eu aqui estou de novo, foi a saudade que me obrigou voltar. Quem foi criado pelos braços deste povo, em outros cantos nunca pode acostumar. Vocês bem sabem a razão que eu fui embora, e até jurei de nunca mais voltar aqui. Pois a mulher que eu mais amei com o outro mora, só Deus quem sabe quanta dor eu já senti. Porém agora junto com meus velhos amigos, só hei de amar esta lua cor de prata. Esta viola que sempre sofreu comigo, me acompanha nesta nova serenata. Revendo ao alto a linda luz da lua cheia, e ouvindo a voz dos meus velhos companheiros. Hoje meu peito tem profundas cicatriz, o meu destino é amar quem. Quem não me quer, eu sei que ela com outro vive feliz, eu não consigo gostar de outra mulher. E quando eu passo no lugar que ela morava, eu não suporto nem olhar mais na janela. Lembrei nas tardes que ela sempre me esperava, e as horas alegres que eu passei ao lado dela.